Veja a seguir. Morte de miliciano em quiosque do Rio pode estar ligada à disputa por território. Polícia do Rio encontra vestígios de sangue em carro usado por suspeito de assassinar galerista de Nova Iorque. Nova subvariante da Covid é identificada em Mato Grosso. Já passa de 90 o número de mortes provocadas pela onda de frio nos Estados Unidos. Nós voltamos já já. SBT Brasil. Oferecimento. Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. E medicamentos EMS. Sua saúde merece. Aqui tá ótimo, amor. Pega espuminha. Tô pegando, amor. Dá uma viradinha, dá uma viradinha. Pegou pulinho? Pegou pulinho? Que pulinho, amor? Tá pulando eboleta no meu celular. Todo começo de ano é isso. Amor, olha pra mim. Relaxa. Respira. E conta até 90. 90? Por que 90? Porque com crédito Bradesco a gente tem até 90 dias pra começar a pagar. Simule no app o melhor crédito pra você. O dinheiro cai na hora. É um respiro pras contas de início de ano. Com Bradesco a gente se organiza. Eu sou o Rodrigo Faro e você já me conhece já faz um bom tempo, não é verdade? Pois é. E eu estou com a EMS. A maior farmacêutica do Brasil. E a EMS tá com você. Pode procurar aí que você vai achar uma caixinha da EMS aí na sua casa. Por isso, nós estamos juntos pra cuidar da sua saúde e da saúde de todos os brasileiros. Quando escolher os seus medicamentos, faça como eu. Peça EMS. A sua saúde merece. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira. Use Clear Man com três vezes ação anti-caspa. Clear. Não dá pra passar as férias no tédio, né gente? Sempre sobra um tempinho em casa depois daquela viagem. E nessas horas, vai de Sky. É conteúdo que não acaba mais. Já contei pra vocês que tem notícias, esportes, novelas, reality shows e os desenhos que a criançada adora. Tem a Sky TV como você já conhece. Aproveite os planos pós-pago a partir de R$ 39,90 por mês. E quando dizem que é diversão que cabe no bolso, é porque é mesmo, gente. Ou você também pode optar pela Sky 100% online, tudo em um só app. É isso que você ouviu. A Sky tem uma novidade incrível. É streaming? É TV ao vivo? É a Sky mais pra curtir ao máximo os melhores conteúdos em qualquer momento e também em qualquer lugar. E pra ficar ainda melhor, temos uma oferta imperdível agora. Eu vou contar, hein? Você tem 7 dias para aproveitar, totalmente grátis e 50% de desconto nos dois primeiros meses. Ó, seguinte, escolha a Sky que mais combina com você. SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil sem esforço. Milagroso. Quem conhece, ama. São mais de 200 mil reais. O prêmio do sorteio de domingo está acumulado até sair um novo ganhador. Esse é o show de prêmios do Baú. De segunda a sábado, você também pode ganhar muitos iPhones incríveis. Tem lindos Playstation 5. E para a família, tem kits cozinha e kits pra sala. E todo domingo tem um sorteio especial com muito dinheiro. Já são mais de 200 mil reais. Compre e pague agora o seu carnê do Baú e concorra a prêmios todos os dias. Vira com tudo fresquinho é sempre melhor. Aproveite as ofertas válidas em todas as nossas lojas. Alho, 1,89 a cada 100 gramas. Abacaxi Torres, 4,99 a unidade. Patinho Bovino, 32,59 o quilo. Toda peixaria com 20% de desconto no cartão Carrefour. Carrefour, todos os salgadinhos e tabletes de chocolate, leve 4, pague 3. Todos os pneus a partir do Aro 14 com 50% na segunda unidade. Carrefour, alimente o seu melhor. É mais fácil sair do aluguel com a Telecena. 6 anos de casado, todos eles vêm do aluguel. Esse dinheiro é a porta de entrada da nossa casa. Com certeza vão ser noites de sono muito mais tranquilos. Graças à Telecena eu vou realizar esse sonho. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa maior. Vai mudar tudo, em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida. E da vida dos meus filhos. Vai ser a segunda melhor coisa, que a primeira vai ser nosso filho, né? E a segunda vai ser comprar a casa pra gente poder criar ele, né? Vai ter uma vida nova, né? Vamos comprar a casa? Ser o que você quiser é libertador. Dance, sensualize, ria alto, forte, delicada. Ou nada disso. Seja muitas, mas seja sempre você. Jequiti Sabrina Sato. Você sabia que escovar seu alinhador invisível com pasta de dente estimula o acúmulo de bactérias? Corega Tabs elimina 100 vezes mais bactérias do que a pasta de dente. Experimente Corega Tabs. Só os melhores. Rock and roll. Lindo. O que se passa na cabeça desse povo? Eles não podem me ver, que eles ficam loucos. Eu sou apresentador do programa, que eu vou ser gentil e deixar você ganhar. Dois, um... É convidado de tudo que é lugar do mundo. Muito obrigado. Foi bom.